A presidência informa que estão presentes os deputados Rafael Martins, de forma presencial e, remotamente, os deputados Arnaldo Silva e Leonidio Bolsas. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência avoca para si a relatoria do relatório final do Fiscaliza Mais, edição 2022, cujo relatório será apreciado nesta reunião. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Na qualidade de relator... Muito bem. Sobre a minha mesa, um requerimento de minha autoria para a retirada do PL de número 2262, barra 20. Passo a presidência ao deputado Leonidio Bolsas para colocar em votação o meu requerimento para a retirada de pauta do PL 2262, barra 20. Com a palavra o deputado Leonidio Bolsas. Boa tarde, deputado Leonidio. O senhor está nos ouvindo? Ah, estava mudo. Desculpa. Joia. Senhor presidente, boa tarde a todos. Em votação, requerimento de autoria do deputado Rafael Martins. Senhores deputados que aprovam o requerimento, que se manifestem e permaneçam como estão. No caso, o deputado Rafael Martins vota, assim como vota o deputado Arnaldo Silva. De acordo. Voto de acordo também, aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Rafael Martins. Agradeço ao deputado Leonidio, que conduziu a votação do requerimento. E passo sobre a mesa o projeto de lei número 4.065, barra 2017, que institui o dia estadual da eficiência energética. Na qualidade de relator, passo a emitir o meu parecer. O projeto de lei, fundamentação. O projeto de lei de número 4.065, barra 2017, visa instituir o dia estadual de eficiência energética a ser comemorado anualmente em 5 de março. Segundo seu autor, a data que também comemora o dia mundial da eficiência energética é pouco conhecida no Brasil. Foi instituída há 19 anos na Áustria durante a primeira conferência internacional sobre o tema. A pretensão que moveu sua criação foi a busca por ampliar o conhecimento geral, sobre o uso consciente de energia e contribuir para a solução da crescente crise energética que assola todo o planeta. A justificação que acompanha a proposição, a fundamenta de forma importante e precisa, motivo pelo qual transcrevemos a seguir um dos seus trechos. Abre aspas. Ineficiência energética ocorre no desperdício de recursos ou uso de equipamentos que gastam mais do que deveriam. Para cumprir o prometido no Acordo de Paris, tratado mundial que se propôs a reduzir o aquecimento global e dar sua parcela justa nas emissões de gases de efeito estufa, países de todo o mundo têm investido em formas de energia que não emitam ou emitam menos desses gases, fecha aspas. No Brasil, de acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Serviço de Conservação de Energia, cerca de 50 mil gigawatts hora por ano são gastos por falta de eficiência. Isso equivale à capacidade plena da usina de Itaipu e um gasto de 12 bilhões de reais, preços de 2014. Em relatório do Internacional Energy Efficiency, com as principais economias consumidoras de energia, o Brasil aparece em penúltimo lugar em políticas para eficiência energética, à frente apenas da Arábia Saudita. Na Política Nacional de Eficiência Energética, o Brasil prevê reduzir 10% no consumo até 2030, o que equivale a uma economia de 106 terawatts hora e redução de 30 milhões de toneladas de CO2 naquele ano. Mas ainda falta implementar e pensar a energia desde o início, como sistemas de transporte mais eficientes ou construção de edifícios que aproveitem luminosidade e ventilação naturais, sem depender de aparelhos de ar-condicionado, o grande vilão do aquecimento global nas residências. O investimento em sistemas de mineração e microgeração de energia elétrica, mini-geração e microgeração de energia elétrica, também é de extrema importância, pois diminui a demanda de energia de grandes centrais hidrelétricas e termoelétricas, com benefícios para o planeta, empregos para o país e redução da tarifa para o consumidor. Fecha aspas. Entendemos que a definição de datas comemorativas propicia a concentração de esforços articulados entre o poder público e a sociedade civil para a realização de ações de esclarecimento e conscientização acerca de determinada questão. Neste caso, consideramos que a proposta em análise poderá contribuir para reforçar a importância do debate da questão e para intensificar a realização de ações voltadas para o aumento constante da eficiência energética de sistemas de transporte, de tecnologias de construção civil e de aparelhos eletroeletrônicos. Conclusão, em face ao exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei de número 4.065, barra 2017, na sua forma original. Em discussão, o parecer. Não havendo discussão, passo, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. E os que desejam rejeitá-la, se manifestem pelo microfone. Aprovado o parecer. Projeto de lei de número 11.23, barra 2019. Autor, Comissão Parlamentar de Inquérito da Barragem de Brumadinho. Relator, deputado Rafael Martins. Bom, na condição de relator do projeto, apresento requerimento e gostaria de pedir atenção aos colegas deputados, deputado Leonidio Bolsas e também deputado Arnaldo Silva, para apresentação do requerimento. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja o projeto de lei de número 11.23, barra 2019, baixado em diligência à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e à Secretaria de Estado da Fazenda, para que as mesmas informem os possíveis impactos resultantes das medidas propostas no projeto, quais sejam a inclusão de ouro e nióbio na lista constante do inciso 3º do artigo 1º da lei de número 19.976, de 2011, e a alteração do percentual e na sistemática de desconto a que se refere o artigo 8º da mesma lei. Autor, deputado Rafael Martins, PSD. Em votação, requerimento. Em os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram e os que desejam rejeitá-lo, se manifestem pelo microfone. Não havendo manifestações, declaro aprovado, requerimento. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Muito bem. Estou recebendo uma sugestão aqui, gostaria de consultar os colegas deputados. Como nós temos um número muito grande de requerimentos, gostaria de perguntar a vossas excelências se eu poderia fazer a leitura de todos os requerimentos e a gente fazer a aprovação dos requerimentos de uma forma em bloco, para poder a gente ganhar em agilidade aqui. De acordo, deputado Arnaldo? De acordo. Deputado Leonidio, também de acordo com a sugestão? De acordo. De acordo. Então, vamos lá. Requerimento de número 9441, barra 2021, turno único, requer que seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de providências para a retomada e a continuidade da execução do projeto P&D D0632, Veredas Sol e Lares, considerando-se o caráter inovador e a sua importância para a pesquisa no setor de geração de energia fotovoltaica, bem como seus benefícios para a população do semiárido mineiro. Autor, Comissão de Administração Pública. Próximo requerimento de número 9442, barra 2021, turno único, requer que seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de providências para que seja feita a convocação imediata das entidades executoras do projeto P&D D0632 e de representantes do público beneficiário, para estabelecimento de um cronograma visando as tratativas e avaliação das necessidades existentes para a repactuação do plano de trabalho e retomada das atividades do projeto P&D D0632, Veredas Sol e Lares. Autor, Comissão de Administração Pública. Próximo requerimento de número 9443, barra 2021, turno único, requer que seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de providências para que sejam realizadas a conclusão da análise e a celebração de instrumento jurídico visando a sessão diária não onerosa à Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, Aredas, para a implantação da usina fotovoltaica prevista no projeto P&D D0632, Veredas Sol e Lares. Autor, Comissão de Administração Pública. Próximo requerimento de número 9444, barra 2021, requer que seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências com vistas a que sejam adotadas as medidas necessárias com relação à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, para se necessário obter-se a autorização de dilação de prazos de vigência, de prazos de execução das etapas e dos montantes de recursos em condições suficientes para a consecução do objeto do plano de trabalho a ser repactuado, tendo em vista que o prazo de vigência do projeto P&D D0632 se encerrará em 8 de março de 2022, os efeitos e desdobramentos de situação excepcional da pandemia de Covid-19, a decisão unilateral de suspensão de repasse dos recursos e o atraso na cessão da área não onerosa para a implantação da usina solicitada da CEMIG, autor, Comissão de Administração Pública. Próximo requerimento de número 9.460, barra 2021, turno único, requer que seja formulado voto de congratulações com a CEMIG-SIM pelos dois anos de atuação no mercado de geração distribuída, universalizando e incentivando o uso da energia solar. Autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Requerimento de número 9.744, barra 2021, turno único, requer que seja encaminhado a gerente regional da Agência Nacional de Mineração em Minas Gerais, pedido de informações consubstanciadas no contrato de concessão e contrapartidas da pedreira MBV Mineração Bela Vista, situada no bairro Solar do Madeira, no município de Contagem. Autor, deputado, professor Irineu. Próximo requerimento de número 9.750, barra 2021, turno único, requer que seja encaminhado à Presidência da República, pedido de providências para a criação de um programa similar ao Nacional Community Solar Partnership, do Departamento de Energia dos Estados Unidos, cujo objetivo é instalar painéis solares em comunidades pobres, que poderão utilizar a energia solar gerada de forma comunitária. Autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Requerimento de número 9.751, barra 2021, turno único, requer que seja encaminhado à Presidência da República, pedido de providências para a criação... Esse aqui já foi lido, não é? Isso. Desculpem aqui, gente. São tantos, nós acabamos nos perdendo. Requerimento de número 9.751, barra 2021, turno único, requer que seja encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, pedido de providências para a criação de um programa similar ao Nacional Community Solar Partnership, do Departamento de Energia dos Estados Unidos, cujo objetivo é instalar painéis solares em comunidades pobres, que poderão utilizar a energia solar gerada de forma comunitária. autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Próximo requerimento de número 9.752, barra 2021, turno único, requer que seja encaminhado ao presidente do Senado pedido de providência para a criação de um programa similar ao Nacional Community Solar Partnership, do Departamento de Energia dos Estados Unidos, cujo objetivo é instalar painéis solares em comunidades pobres, que poderão utilizar a energia solar gerada de forma comunitária. autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Requerimento de número 9.753, barra 2021, turno único, requer que seja encaminhado ao governo do Estado pedido de providências para a criação de um programa similar ao Nacional Community Solar Partnership, do Departamento de Energia dos Estados Unidos, cujo objetivo é instalar painéis solares em comunidades pobres, que poderão utilizar a energia solar gerada de forma comunitária. autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Próximo requerimento de número 9.754, barra 2021, requer que seja encaminhado ao presidente da CEMIG pedido de providências para a criação de um programa similar ao National Community Solar Partnership do Departamento de Energia dos Estados Unidos, cujo objetivo é instalar painéis solares em comunidades pobres, que poderão utilizar a energia solar gerada de forma comunitária. autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Requerimento de número 9.756, barra 2021, turno único, requer que seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de providências para que seja dada prioridade para a ligação de energia aos projetos de energia fotovoltaica financiados pela Caixa Econômica Federal. autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Próximo requerimento de número 10.136, barra 2021, turno único, requer que seja encaminhado ao presidente do Senado Federal, pedido de providências para analisar a possibilidade de apresentar projeto de lei que autorize deduzir no imposto de renda de pessoa física ou jurídica o investimento em usinas de energia solar em estabelecimento residencial, comercial e agroindustrial. autor, deputado Gil Pereira. Próximo requerimento de número 10.219, barra 2021, turno único, requer que seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de providências para que seja efetivada a liberação dos recursos financeiros previstos e devidos no cronograma de desembolso do projeto PID D0632, veredas Sol e Lares, antes da comunicação de suspensão dos repasses. autor, comissão de administração pública. Próximo requerimento de número 10.490, barra 2022, turno único, requer que seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de providências para que priorize as ligações de plantas solares de mini ou micro geração distribuída. autor, comissão extraordinária das energias renováveis e dos recursos hídricos. Próximo requerimento de número 10.491, barra 2022, turno único, requer que seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências para que dentro do programa de eficiência energética priorize a área mineira da Sudene na substituição de lâmpadas tradicionais, por lâmpadas de LED, autor, comissão extraordinária das energias renováveis e dos recursos hídricos. Próximo requerimento de número 10.881, barra 2022, turno único, requer que seja encaminhada à Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de providências para que dentro do programa de eficiência energética, esse aqui também já foi lido. O próximo aqui é o requerimento de número 10.881, barra 2022, turno único, requer que seja encaminhada à Companhia de Saneamento de Minas Gerais e à Companhia de Saneamento de Minas Gerais em Ipatinga, pedido de providências para acelerarem os estudos geológicos e a pesquisa de alternativas para a captação de água para abastecimento humano, de forma a dar fim à captação exclusiva de água através de balsa no Rio Piracicaba, autor, comissão de transporte, comunicação e obras públicas. Próximo requerimento de número 11.370, barra 2022, turno único, requer que seja encaminhado à Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, pedido de providências para que os direitos minerários ANM 000.138, barra 1951, sejam transferidos ao município de Caldas, em vez de serem alienados pela Companhia. Autor, comissão de administração pública. Próximo requerimento de número 11.371, barra 2022, turno único, requer que seja encaminhado à Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, pedido de providências para que seja disponibilizado uma data para a realização de reunião com a finalidade de debater com representantes dos municípios afetados às alienações de direitos minerários das águas minerais naturais do Estado, promovidas pela Companhia. Autor, comissão de administração pública. Próximo requerimento de número 11.561, barra 2022, turno único, requer que seja encaminhado ao secretário especial da Receita Federal do Brasil, pedido de informações sobre o volume de produção e de exportação mineral da mineração Serra Leste, com sede no município de Goiânia, para os anos de 2020 e 2021. Autor, comissão de trabalho de previdência e da assistência social. Próximo requerimento de número 11.661, barra 2022, turno único, requer que seja encaminhado à Agência Nacional de Águas, pedido de informações consubstanciadas em cópia do plano de contingência para a recuperação de reservatórios do Sistema Interligado Nacional. Autor, comissão de participação popular. Próximo requerimento de número 11.845, barra 2022, requer que seja encaminhado à Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, pedido de providências com vistas à suspensão do edital de concessão de uso onerosa do Parque das Águas de Caxambu e do Balneário Hidroterápico e a reabertura do diálogo com a população local para a gestão compartilhada do parque, com participação da sociedade e do poder público. Autor, deputada Ana Paula Siqueira. Próximo requerimento de número 11.897, barra 2022, turno único, requer que seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Chapada do Norte, pedido de providências para que sejam adotadas medidas para coibir a instalação de poços artesianos irregulares nesse município e para que seja promovida a devida fiscalização dos poços artesianos regulares disponíveis, de maneira a garantir que a água ofertada seja viável para o consumo humano, sobretudo diante de denúncia da impropriedade para o consumo nos dois poços artesianos da comunidade do Batieiro, e sejam disponibilizados com urgência novos poços artesianos para a comunidade mencionada, com vistas a minimizar os problemas de escassez de água no município, ressaltando-se que a demanda em questão foi apresentada durante a audiência pública realizada no decorrer da 18ª Reunião Extraordinária da Comissão, em 14 de julho de 2022. Autor, Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Faltam só mais dois. Próximo requerimento de número 11.898, barra 2022, turno único, requer que seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Chapada do Norte pedido de providências para o desenvolvimento de políticas públicas e para que somem-se esforços a outros órgãos públicos do governo do Estado ou do governo federal, com vistas a minimizar os problemas de escassez de água no município, ressaltando-se que a demanda em questão foi apresentada durante a audiência pública realizada no decorrer da 18ª Reunião Extraordinária da Comissão, em 14 de julho de 2022. Autor, Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. E, por fim, requerimento de número 11.902, barra 2022, turno único, requer que seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Chapada do Norte pedido de providências para o desenvolvimento de políticas públicas e para que somem-se esforços a outros órgãos do governo do Estado ou do governo federal, com vistas a minimizar os problemas de escassez de água no município, ressaltando-se que a demanda em questão foi apresentada durante a audiência pública realizada no decorrer da 18ª Reunião Extraordinária da Comissão, em 14 de julho de 2022. Autor, Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Em votação, os requerimentos, os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram e os que desejam rejeitá-los se manifestem pelo microfone. Aprovados os requerimentos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento à discussão e à votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que diz que o deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para discutir os reflexos ambientais e sociais em face da tentativa de exploração das atividades de mineração na Serra do Caracol, mais especificamente na área compreendida entre o Pico do Gavião e o Caminho da Fé, bem como nas proximidades do Clube Uva, no município de Andradas. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Entre os que desejam rejeitá-lo, se manifestem pelo microfone. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão nº 12.313, barra 2022, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, que diz o seguinte. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhado ao diretor regional da Agência Nacional de Mineração, Regional Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações quanto à existência de processo administrativo com a finalidade de obtenção de licença para exploração das atividades de mineração na Serra do Caracol, mais especificamente na área compreendida entre o Pico do Gavião, o Caminho da Fé, bem como nas proximidades do Clube Uva, no município de Andradas. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, e os que desejam rejeitá-lo manifestem pelo microfone. Aprovado o requerimento. E, por fim, requerimento de comissão nº 12.483, barra 2022, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de informações sobre o reconhecimento de perda no montante de R$ 366 milhões e a constituição de provisão referentes às obrigações assumidas em acordos de suportes e garantias no montante de R$ 161 milhões, entre outros, tendo em vista as sentenças arbitrais nº 115, barra 208, Madeira Energia S.A. e a de nº 21.511, barra ASM, barra JPA, Santo Antônio Energia S.A. Requer-se também que sejam prestados esclarecimentos quanto a possíveis acordos de acionistas contratados de compra e venda de ações celebrados entre CAAG ou sua controladora Andrade Gutierrez e CEMIG-GT e as garantias por ela prestadas para cobrir desembolsos, custos ou despesas eventualmente imputados a CEMIG-GT ou a Madeira Energia S.A., originados do inadimplemento do suprimento de energia provocado pelo atraso de entrada em operação do empreendimento. Sala de Comissões, 27 de maio de 2022, deputado Sávio Souza Cruz. Em votação, requerimentos. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, os que desejam rejeitá-lo, se manifestem pelo microfone. Aprovado o requerimento. Sobre a mesa, o relatório final do Fiscaliza Mais e seus respectivos encaminhamentos. Farei a leitura de alguns parágrafos já na sua conclusão. Muito bem. Apesar de sua limitação para avaliação da política pública, a escolha do acompanhamento dos dados da CEFEM ofereceu a esta comissão um retrato atual da produção mineral no Estado. Mais uma vez, constatou-se a relevância da atividade minerária para a economia do Estado de Minas Gerais e dos municípios situados no quadrilátero ferrífero, assim como aqueles produtores de ouro e nióbio, paracatu e araxá. Adicionalmente, a escolha da temática oportunizou o conhecimento dos principais municípios afetados pela mineração, sobre os quais não havia levantamento oficial até o advento da Lei Federal nº 13.540, de 2017. Nesse contexto, chamaram-nos a atenção os relevantes repasses recebidos por Sabinópolis, São Joaquim de Bicas e Governador Valadares, ligados à mineração de ferro. Por fim, o estudo dos valores arrecadados barra repassados em compensação pela exploração mineral trouxe novamente ao foco da discussão a necessidade de se aprimorar a transparência no âmbito do Poder Executivo Estadual sobre a aplicação dos valores recebidos da União a título de CEFEM, conforme previsto na Constituição Estadual e na legislação específica, é preciso assegurar que tais recursos sejam devidamente direcionados para a diversificação econômica dos municípios mineradores, assim como daqueles afetados pela mineração para o desenvolvimento mineral sustentável, para o desenvolvimento científico e tecnológico e para a proteção e recuperação do meio ambiente. Nesse contexto, entendemos pertinente encaminhar pedidos de providências à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para que disponibilize meio acessível para a divulgação de tais informações. Diante desse apanhado, avaliamos positivamente a escolha do tema da arrecadação e da distribuição da CEFEM com o objetivo de acompanhamento intensivo por esta comissão em 2022. Não obstante, como decorrência das limitações e das conclusões do estudo realizado, recomendamos a eleição de outro assunto para monitoramento em 2023. Uma possibilidade que deixamos como sugestão para avaliação da nova composição da comissão seria justamente o acompanhamento da aplicação da CEFEM por parte do Executivo Estadual. Caso o pedido de providências ainda não tiver sido atendido, o acompanhamento poderá ser realizado por meio de pedidos de informação e audiências públicas. Outra possibilidade de tema para uma edição futura do Fiscaliza Mais da Comissão de Minas e Energia seria o Plano Estadual de Mineração, atualmente em construção no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Nas pesquisas complementares que realizamos para contextualizar os dados da CEFEM, fomos surpreendidos pela publicação de uma versão atualizada em junho de 2022 do Diagnóstico do Setor Mineral de Minas Gerais, editado originalmente em 2020. Como mencionado, o documento é parte dos esforços da construção do citado plano, que pode ser considerado a iniciativa mais relevante da atual política pública estadual voltada para o setor. O portal eletrônico, segundo o portal eletrônico da sede, o plano, e ele está aqui detalhado no relatório. O portal eletrônico, no entanto, não oferece informações mais detalhadas sobre o cronograma de elaboração e conclusão do plano, o que seria de grande interesse desta comissão, assim como de toda a sociedade mineira. Nesse sentido, julgamos pertinente encaminhar também pedidos de informações à sede sobre o andamento desses trabalhos. Em votação, o relatório final e seus respectivos encaminhamentos, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram e os que desejam rejeitá-lo se manifestem pelo microfone. Aprovado o relatório e seus encaminhamentos. Sobre a mesa, então, os requerimentos produzidos a partir desse relatório, que acabamos de fazer a leitura agora de sua conclusão. Como os requerimentos são de minha autoria, eu vou fazer a leitura e passar a presidência, mais uma vez, ao deputado Leonidio Bolsas, para que ele possa conduzir a votação desses requerimentos. O deputado que este subscreve requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja encaminhado ao secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, pedido de informações sobre o cronograma de elaboração e sobre a previsão de conclusão do Plano Estadual de Mineração. Autoria, deputado estadual Rafael Martins. Próximo requerimento. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de providências para que torne públicas e facilmente acessíveis pelos cidadãos interessados as informações relativas à aplicação das parcelas da CEFEM executadas pelo Estado de Minas Gerais, de modo a assegurar a transparência na gestão desses recursos. Sala de Comissões, 30 de novembro de 2022. Autor, deputado Rafael Martins. Com a palavra, então, para presidir essa votação, deputado Leonidio Bolsas. Continuando os trabalhos, em votação, os requerimentos de autoria do deputado Rafael Martins. Senhores deputados que aprovam os requerimentos, cada um por sua vez, permaneça como se encontra, ou aqueles que forem contrários, se manifestem pelo microfone. Não havendo manifestação contrária, os requerimentos são aprovados. Devolvo à presidência o deputado Rafael Martins. Mais uma vez, muito obrigado, deputado Leonidio. Quero em dar água aqui aos colegas deputados, Arnaldo e Leonidio, se querem fazer uso da palavra nesse encerramento da reunião. Não, senhor presidente. Tudo ok, tudo em ordem. Tudo ok. Ok. Agradeço, então, pela presença, pela participação dos colegas deputados Leonidio Bolsas e Arnaldo Silva. E a todos que acompanharam essa reunião, cumprida a finalidade. A presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Uma excelente tarde a todos. Agradeço, então, a lavratura da ata e encerra os trabalhos.